Boa tarde, gente. Muito boa tarde. Nessa retorno da... Eu sou Maria Augusta Miglino, consultora de empreendedorismo e inovação do SEBRAE. Sou colega do Fábio Zoupi. Alguns já me viram ontem, né? E a gente está aqui para dar continuidade a esse dia intenso de aprendizado e experiências, troca de experiências e coisas bacanas que vocês vêm já tendo aqui juntos desde... Então, eu gostaria de... Gostaria de apresentar o Thiago... Ah, só um minutinho que eu vou ter que fechar aqui. Fechar o meu YouTube. Para não vazar. Desculpa, gente. Problemas técnicos. Pronto, desculpa. Essa vida de YouTuber iniciante não é fácil. Então, voltando, né? Estava apresentando aqui o Thiago Matsumoto, que é o nosso próximo palestrante. O Thiago é da Atlantic Hub. É um super parceiro nosso já há alguns anos, desde as primeiras atividades da Escola de Negócios, com o Speed Mentor e uma série de programas nossos, né? Há muito tempo já ele vem sendo parceiro em muitas ações. Então, Thiago, super bem-vindo. Obrigada de novo pela tua participação. Fica à vontade. A gente vai seguir aquela dinâmica de ontem, né? Perfeito. Você fala 40 minutos, depois a gente interrompe para poder ouvir as perguntas, e eu te coloco algumas perguntas, eu faço também uma breve amarração, e a gente ouve as perguntas do público. E só para você saber, hoje a gente tem um público um pouco diversificado. Nós temos as turmas do Startup SP, que já vêm passando pelo processo de aceleração, que estão no Bootcamp, né? Isso faz parte da programação deles, e temos algumas pessoas que são convidadas externas, que não necessariamente participam dos nossos programas. Então, você tem aí um público variado, e acho que vai ser bem bacana você dividir teu conhecimento com todo esse pessoal. Tá bom? Então, por favor, sua vontade. Obrigado, Guta. Muito bom. Sempre bom estar aqui. E agora online, né? Sempre presencial. E agora online. E parabéns aí tudo que vocês fazem. E vamos aqui falar um pouquinho aí, sobre mundo, né? Sobre esse mundo que a gente está vivendo agora, mas eu vou falar bem específico de como levar a sua startup para o mundo, né? Deixa eu só começar aqui a compartilhar. E aí você só me avisa se está ok ou se você consegue estar vendo meus slides. Tá bom? Eu só quero... Legal. Dá para ver. Eu só vou tirar o meu vídeo aqui para eu não ficar... Peraí, deixa eu só ver se eu consigo. Legal. E até começando, gostaria de agradecer ao Sebrae, que é muito importante nesse momento. Sempre foi para as startups. E agradecer aí o Fábio, o Fábio Zop, e toda a equipe aí para continuar isso nesse momento, né? Como eu falei, era presencial e agora online. E é uma honra estar aqui, com grandes nomes, esse dia intenso aí. Já fiz algumas mentorias antes. Então, sei como é intenso aí para as startups, né? Principalmente que tem startups que estão em alguns estágios mais avançados e em outros estágios mais iniciais, né? Então, esse é o momento mesmo. E o momento agora, que a gente está todo de isolamento, tudo, é preparar mesmo a startup, né? Ver os processos, ver o produto, ver como que é o atendimento. E aqui, eu sempre faço... As palestras que eu atuo muito é sobre investimento. E hoje é que eu vim falar bastante, e até uma coisa que está acontecendo, é de como preparar a sua startup para o mundo. Como ter uma startup, como ter os seus processos, os produtos, como atingir o mundo, né? A gente, o Brasil é gigante, 207 milhões de habitantes, mas como preparar a sua startup para o mundo? Então, eu fiz uma apresentação aqui, bem mostrando as oportunidades e o porquê. E também, é para colocar a sementinha, o bichinho na cabeça, para começar já a expandir os seus negócios e pensar em uma startup global, né? A minha formação, falando um pouco da minha carreira, né? Eu sou engenheiro de formação, mas eu tenho uma carreira bastante em áreas de venda e marketing. Eu sou sócio da Atlantic Hub, como a Guta comentou, e até agradecer o Fábio, que mencionou na abertura, a Natália também, do Cebra Nacional, mencionou. E a Atlantic Hub é uma empresa portuguesa formada por brasileiros, eu, o Benício, o Eduardo e o Nelson. Então, nós somos os brasileiros e o intuito da Atlantic Hub é auxiliar os empresários na internacionalização dos seus negócios através de Portugal. A gente auxilia e assessora os empresários brasileiros a levar as suas empresas para Portugal. Também sou fundador da Core Angel Atlantic, que é um grupo de investidores anjos de Portugal, que só investe em startups brasileiras, até vou falar um pouco mais para frente. E também sou sócio da Conexão Europa, um portal de conteúdo de toda a Europa. Falando um pouco de carreira de startup, eu sou palestrante, atuo palestras no Brasil todo, sou mentor em programas como Inovativa, como o Cebrae, sou advisor em algumas startups, como Aperdi Logo, Plap, Tubo MKT, e tenho investidas, já comecei nesse mundo de startup investindo em startups, já fazem mais ou menos cinco anos que eu invisto em startups, e tenho mais ou menos o meu portfólio de investida, 20 startups, direta e indiretamente. E, recentemente, no final do ano passado, tive um êxito de uma startup que foi feita a aquisição. Então, atuo bastante nesse ecossistema. Também sou vice-presidente do ITESP, o Instituto de Tecnologia de São Caetano do Sul. Então, atuo bastante nesse ecossistema, ajudando as startups. E aqui, já começo com aquela pergunta, que acho que o mundo que a gente vive, cada vez mais, esse mundo bulka, de tudo isso que está acontecendo, o consumo é global. Mas por que a sua startup não é? E aí, não estou falando de produto, estou falando já de pensamento, de mindset, de como que é o pensamento e as estratégias que tem que ter a sua startup. Aqui, a minha palestra vai ser muito mais provocativa provocativa do que exatamente com processos, isso tudo de internacionalização. Porque internacionalizar é uma jornada muito grande e é burocrático, tem diversas coisas que tem que ser visto. Mas aqui, o intuito dessa palestra, principalmente para você que está num estágio de pré-MVP, MVP, pós-MVP, bem nesse estágio, isso é muito importante. porque eu sempre falo que nessa fase é igual um lançamento de foguete. Se você erra um grau, dois graus errado nesse lançamento, você vai atingir o lugar errado. Então, nesse momento, agora é o melhor momento para você afinar. Por quê? Lá na frente, se você quiser afinar, pivotar, ou o que seja, vai ser muito mais difícil, muito mais trabalhoso e até mais oneroso. E aí, falando de mindset, acho que cada vez mais o pensamento é global, como eu falei. E as nossas estratégias como CEO, como CTO, como empresário, tem que pensar, tem que ter o pensamento global. Hoje, a gente já nasce para o mundo. As crianças já têm os seus celulares e já acessam o mundo inteiro através do YouTube, através de outras coisas. E como que você vai pensar no seu cliente, seja ele B2C ou B2B? como que você vai acessar ele? O seu cliente já é global. As suas soluções também têm que ser global. E isso só dá para ser para você ter as startups se o seu mindset, ele é global. Então, é exatamente isso. De pôr um chip na sua cabeça para começar. Acho que as questões que eu sempre, às vezes, recebo nas assessorias é, ah, mas o Brasil é gigante, porque eu primeiro vou atacar o Brasil e depois eu vou para fora. Ah, é muito caro. Tem diversas coisas que é problema que dificulta, mas empreender é difícil, né? Se empreender fosse fácil, todo mundo ia empreender e também vejo que não é todo mundo que tem essa vontade e essa destinação de ser empreendedor, né? E aí, como a gente está falando de MVP e PMVP, eu sempre tenho essa frase, que todo mundo, eu até pesquisei, fui pesquisar de quem era essa frase, de onde veio essa frase, né? Mas é uma frase que eu não achei o autor, então, eu coloquei aí o autor que todo mundo coloca em frases que ninguém sabe. Pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Ou se você quiser falar sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho. Então, é exatamente isso. Se você quer fazer uma estratégia, vai ter que fazer estratégias, seja para atingir o seu cliente para fazer expansão, o trabalho de você pensar gigante e o trabalho de você pensar em regional é exatamente o mesmo. O que vai mudar é as suas estratégias e como que você vai fazer, colocar isso em prática, né? A palavra-chave que a gente usa na Atlantic Hub para os nossos clientes é estratégia, é planejamento, é inovação. E isso tem que estar agora no seu DNA e tem que estar exatamente para você, não só agora, mas a partir do momento que você tem a jornada empreendedora, que você já tem clientes que já está crescendo, MRR alto, churn baixo, CTA, tudo isso forte, você tem que continuar com esse pensamento de planejar, né? Como eu falei, a vida empreendedora não é fácil, a jornada empreendedora não é fácil. Então, tem que ter planejamento. E acho que as primeiras perguntas que tem é como e quando e onde eu começo? Acho que são as dores principais, né? Porque, pô, mas como é que já é difícil empreender aqui no Brasil todo, mas como que eu já faço isso para empreender uma startup global, como que eu tenho que fazer, né? E acho que isso é muito importante ter o SEBRAE, o Inovativa, diversos outros programas, porque é exatamente isso, mostrar quais são os caminhos, né? E como a gente fala, acho que o onde, o quando começa, eu acho que são algumas coisas que dá para ser feito agora, nesse momento que você está em pré-MVP. Qual é a problema e a dor exatamente que você, que a sua startup resolve? provavelmente já se participaram não só do SEBRAE, mas outros programas, né? E sempre é focado na dor, na dor que o seu cliente tem, no problema que o seu cliente tem, no problema que o seu mercado tem e como você resolve. Startup, de conceito, né? Seja a parte repetível, escalável, startup é para resolver um problema e uma dor. Só que você não pode atacar uma dor só regional. Isso aqui é um dos maiores erros que eu vejo de PITs que eu analiso em Demo Days que eu participo, que é sempre, às vezes, ou o empreendedor tem um mercado muito pequeno ou é um mercado muito gigante e não tem estratégia. Então, aqui é a pergunta é, será que a minha dor da minha startup que eu resolvo hoje, ela é mundial? Ela é global? Porque isso vai te auxiliar muito para entender qual é a jornada da sua startup. qual é o, como que vai ser, né? A probleme e dor é o coração e o DNA da sua startup. E aí, como que você vai resolver de solução? Aí, sim, você vai fazer as suas estratégias. E aí, são coisas básicas, né? O nome da sua startup tem, já tem que já pensar em algo mais global. Por mais que, poxa, ah, eu sou aqui do Brasil, eu tenho, tem bastante demanda, o mercado ainda é, é, é gigante e ninguém acessa esse mercado. Então, é um oceano azul, tudo bem, pode ser feito de fazer isso. Mas por que não a sua startup já tem um nome já global, né? Até pus aí alguns exemplos aí, né? Mas por que fazer um nome que só o Brasil entende? Por que já não faz algo global e aí tem diversas ferramentas para pôr o nome, endereço, web também, porque em vez de fazer pegar um .com, .br, já não pega um .com e já começa para o mundo, né? E aqui eu não estou falando já para você ter um produto nesse momento já focado, já global, tem que vender global. Mas é para iniciar sabendo que o seu produto e o seu serviço ele é global. E aí é claro a parte técnica também, né? Já programação, a parte de desenvolvimento, já pensar também que a parte de programação vai ser acessada por outros programadores que vai crescer, né? Às vezes muitos programadores fazem códigos muito sem comentários, códigos que são funcionais, mas são difíceis de ter atualização, porque quem fez não fez muitos comentários, não fez algo mais fluido. E aí uma outra pessoa quando for mexer nesse código, quando for atualizar, fica mais perdido, fica um pouco perdido e aí gasta-se tempo e gasta-se dinheiro. Então, o quando não é exatamente o momento da minha startup que eu tenho que internacionalizar, mas é todo o pensamento dela, né? De como você faz essa estratégia de internacionalização. E aqui eu sempre falo, estou falando nesse caso muito de startup, mas você empresária que está assistindo, que tem uma empresa tradicional, que tem uma startup já de tração, exatamente, será que o produto que eu tenho, o problema que eu tenho, eu consigo acessar o mercado global? Acho que fica a questão também para você que já é empresário, será que a minha empresa, o meu serviço tem algo para fora? E aqui é um gráfico que eu faço muito nas minhas palestras. Eu falo muito desse gráfico na minha palestra de investimento anjo. Eu faço palestras tanto para investidores, tanto para startups que querem captar investimento. E esse aqui é mais ou menos, da minha visão, a jornada de uma startup e os módulos que uma startup passa, seja bootstrapping, pré-aceleração, que possivelmente é o momento que vocês estão agora e a aceleração, a parte vermelha. Investidor anjo, então aqui já entra um fundo seed, um pré-seed, um investidor anjo, e aí sim vem os fundos de Venture Capital e aí por último vem os Private Equity e IPO ou o que seja para o seu crescimento da sua startup. Então, aqui é uma jornada da startup e em vermelho seria a linha do tempo, essa linha que vocês podem ver aí e o verde seria mais ou menos como se fosse o lucro e aí nesse momento que você tem entre bootstrap, aceleradora, até ter o investimento anjo ou até um pouco mais é o Vale da Morte. O Vale da Morte é onde muitas startups não conseguem sobreviver, seja por timing, por mercado, por os empreendedores, tudo isso. E aqui, no caso, eu estou mostrando aonde que o momento que o investidor anjo gosta de investir ou de acordo com a sua tese, porque para o investidor investir em startup é um ativo financeiro, então quanto menos riscos você tiver, melhor. E aí o investidor ele vai investir em startup que já tem tração. Eu sempre estou um pouco de investimento continuando só para terminar essa parte de investimento, vocês que estão buscando investimento, eu gosto de falar uma frase que o meu amigo Daniel da Ponte me sempre fala, que o melhor dinheiro é o dinheiro de cliente. Essa frase é perfeita, o melhor dinheiro é o dinheiro de cliente. O dinheiro de investidor ele vai te dar mais dinheiro de cliente. Então, com esse pensamento facilita um pouco de investimento. E aí, por que eu estou usando esse gráfico para falar sobre internacionalização? Vocês que querem logo mais buscar investimento, vocês têm que também saber que tem outras startups que também estão buscando investimento, que tem estágios parecidos com vocês, produtos parecidos, estratégias similares, mercados similares. e como você vai se diferenciar? Se você já tem uma estratégia global, que você já sabe exatamente quais são seus concorrentes globais, qual é o seu mercado lá fora, imagina o investidor olhando duas startups iguais, com o mesmo propósito, com o mesmo mercado, com até os mesmos faturamentos. Qual que esse investidor vai querer? Um que já tem planejamento futuro, porque assim, o investidor ele quer dinheiro futuro, ele sabe que é risco, ele sabe que é, que as startups podem falir e tudo isso, então ele tem que diluir o risco. E se você mostra por estratégia, mostrando que sua startup é sólida e que ele se difere dos concorrentes, e não só concorrentes regionais, mas global, isso vai te atrair muito, se diferenciar muito para outros empreendedores. E aqui também, é falar um pouco de onde, né? Eu vejo muito empreendedor falando assim, ah, aqui no Brasil tem 207 milhões de habitantes. Poxa, é verdade. Em Portugal, onde eu atuo, são 10 milhões de habitantes, muito menor. Só que Portugal, ele faz parte da comunidade europeia. A partir do momento que você vende para Portugal, você consegue vender para qualquer ponto da Europa. E a comunidade europeia tem 500 milhões de habitantes. E aí, se você for olhar, vender hoje, 207 milhões de habitantes, vendendo na parte sul, ou vender na parte norte ou nordeste, são quase outras empresas diferentes e até tributações diferentes, ISS, ICMS, e diversas outras coisas. Se você for olhar na comunidade europeia, ele já tem um mercado meio que fixo para a comunidade europeia. Então, às vezes, pode ser até mais fácil do que exatamente somente o Brasil. Ou também, se você for olhar, ah, mas o custo é muito alto, eu vou ter que precisar recursos para eu internacionalizar. Será? Será que você já fez as contas exatamente dos custos que tem hoje no Brasil, o custo do Brasil que é alto? E aqui eu não estou falando de que o Brasil é ruim ou que lá fora é melhor, mas é pôr no papel exatamente isso. O custo, mão de obra, dinheiro e outras coisas que tem no Brasil de impostos. será que outros países e não só a Europa, mas América Latina, N e outros, não é melhor? E aí, no caso, fazer essa expansão? E também, o que acontece muito, também, ou em empresas startups que já estão no estágio de internacionalizar, eles querem já ir para o Silicon Valley, para o Vale do Silício, porque o Vale do Silício é onde tem, onde tudo acontece, mas você tem que lembrar que o Vale do Silício é onde está mais concorrido, onde tem mais startups, as startups de outros países vão para lá. Será que você vai já ir para lá para competir com isso sem ter uma estratégia? Será que você não pode fazer um soft landing em outro país? O soft landing, o que a gente fala, é um pouso tranquilo em outro país para ir sim depois e ir para os Estados Unidos? Será que você não pode ir para Portugal, ir para o Chile, e ir para o Panamá, diversos outros que podem absorver mesmo a sua startup e aí sim ter uma estratégia maior? Porque uma coisa é eu ir aqui para o Chile, para o Uruguai, outra coisa é ir para o Vale do Silício, olha a diferença que é. Ou até mesmo como indo para a Europa, uma coisa é ir para a Alemanha, um país super tradicional, com já um mercado forte e tudo isso, e outra coisa é ir para Portugal. Então você faz um soft landing para Portugal para acessar a Europa. e algumas coisas que tem de benefícios para a internacionalização da sua empresa, da sua startup, são diversos benefícios, seja o crescimento da sua empresa, da startup, o crescimento, que vamos imaginar que a startup ou a empresa está crescendo, mas não consegue crescer mais, porque os players já estão, os players concorrentes já estão absorvendo o mercado e cada vez está mais difícil. você crescendo para um outro país, e aí, claro, sempre com a estratégia, você pode ter um crescimento que você não é diferente dos seus concorrentes. E uma coisa para quem tem produto ou serviço que é impactado por sazonalidade, então um exemplo, ah, o meu serviço, as pessoas só consomem no verão, e no inverno diminui, porque N motivos. se você tem algo que já, alguma coisa no América, no hemisfério norte ou no hemisfério sul, você consegue combater essa sazonalidade, você consegue pegar outros dias, sei lá, dias das mães, sei lá, se a sua startup pode ser algo para focado nisso, de feriados, você pode pegar outros, em outros países também, e aí você consegue uma normalidade no seu faturamento. Um outro benefício que pode ter para a sua startup, isso aqui eu vejo na minha pele mesmo o que acontece, é uma autoridade de mercado e vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes. Isso eu vou falar até como a Atlantic Hub, a Atlantic Hub é inscrita lá em Portugal, em Lisboa, eu moro em São Paulo, eu fico aqui, atuo, atendo os clientes daqui, e o meu sócio Eduardo, ele fica lá em Lisboa. Quando o meu sócio liga para o cliente lá de Lisboa, o cliente só falta estender tapete vermelho porque está falando com um brasileiro de Portugal. Mas quando eu estou aqui no Brasil, não que tenha desprezo, mas é mais difícil de às vezes acessar o cliente. E possivelmente vocês, com certeza, já compraram produtos, já tiveram outras empresas, comprar de outras empresas quando a empresa é de fora. Porque você, já não, a empresa é de fora, e então é melhor. Então, e usar isso como a seu favor, usar isso como a seu favor mesmo, não só a parte de vendas, mas usar essa autoridade que você tem. Olha, eu tenho um escritório em Portugal, eu tenho um escritório no Chile, isso traz muita bagagem e até mesmo às vezes só um escritório de vendas ou o que seja, já é alguma coisa, já mostra o tamanho da sua startup e da sua empresa. A gente tem muito o que a gente fala de marketing de percepção hoje. A percepção que o cliente tem sobre a sua startup e sobre a sua empresa faz total diferença na hora da decisão. Se eu vejo lá um exemplo, se o telefone lá da empresa está 011 e aí tem um outro telefone lá, outra empresa com 0800, a empresa pode ter o mesmo faturamento, o mesmo tamanho e com 0800, poxa, se a empresa tem 0800, ela pode ser, ela é maior, a chance de ser maior é muito forte. Então, o próprio consumo já é diferente. Retenção de talentos é um outro benefício que faz isso. Hoje, aqui no Brasil, está uma briga grande em relação a reter talentos. A parte técnica, programação, desenvolvedores, designers, está cada vez mais as startups grandes, as startups estão perdendo seu CTO para as empresas grandes, claro que nesse momento de isolamento, de pandemia, tudo está se mudando, mas existiu um grande problema sobre retenção de talentos. E isso pode te ajudar muito, você ter uma equipe em outro país, você ter um programa de retenção de talentos para a sua startup, onde os programadores a partir de um tempo podem ir para outro país, isso pode ter uma estratégia mesmo para você melhorar a sua parte técnica. E falando de parte técnica, é também a transferência de tecnologia. O Brasil, hoje, ele é o número um em diversas tecnologias, como cloud, como cripto, diversas outras coisas, o Brasil é muito forte. O Brasil, tecnologicamente, nessa parte de startups, é forte. Só que lá fora é muito forte também. será que se você não tem uma equipe lá ou em outro país, será que você não consegue fazer essa transferência de tecnologia e melhorar o seu produto para atender melhor o seu cliente? Isso é o que deve ser feito, fazer essa parte. E aqui, para quem está começando, quem está em MVP, por que não usar as startups que dá para contratar a mão de obra de fora? Por que não usar o Orkana ou Noutros para atender uma demanda sua? Você vai ver que vai ser muito melhor às vezes ter alguém de fora e aí não precisa ser os indianos, os chineses, o Orkana, tem muita gente no Orkana. Será que você não pode ter alguma coisa dentro da sua startup que pode ser feita por gente de fora? Será que isso não pode trazer um benefício de tecnologia, de avanço de tecnologia para você? E é claro, o principal que eu vejo e é uma das coisas que a Clinic Hub ajuda muito é a transcultura. A transcultura é um termo que se você for olhar que tem tudo a ver com o Brasil. Eu sou um exemplo claro de transcultura. Eu sou um japonês brasileiro com uma empresa em Portugal. Essa miscigenação, essa mistura de cultura é que o Brasil tem de melhor. E quando você pega um produto ou um serviço, algo que vai atingir um outro país, usar isso como um benefício. Por que eu falo isso? Muitas startups, muitas empresas acham que pegar um produto ou um serviço que está dando certo aqui no Brasil vai só traduzir ou só fazer alguma coisa que vai dar certo lá em Portugal. Não. Usa essa transcultura. Sabe o que a gente fala de tropicalização quando vem startups ou empresas de fora para vir para o Brasil? A mesma coisa para fora, sabe? Você europalizar e trazer, levar essa parte brasileira, essa coisa que o brasileiro tem, essas melhorias que a gente tem lá para fora, isso vai fazer total diferença também contra os seus competidores lá fora, porque eles não têm essa mistura, essa miscigenação que nós temos aqui também. E aí falando até um pouquinho e acho que é legal de falar e até um pouco para despertar um pouco a curiosidade de tudo, o nosso foco da Atlantic Hub é Portugal. Então vou fazer até um pouquinho de jabá de Portugal, mas também outros países são muito fortes e são muito receptíveis para empreender, para receber empresários lá no seu país. No caso aqui eu estou falando de Portugal, mas isso aqui é a mesma coisa na China, na China, China não tanto, desculpa, mas eu ia falar no Chile, na Estônia, no Panamá, no Uruguai, tem diversos países que são bem receptivos mesmo e com quase mesmo os programas que eu vou falar um pouco aqui na frente que podem te auxiliar. No caso de Portugal tem o Web Summit, é o maior evento de tecnologia do mundo se você for olhar, são 70 mil participantes, duas mil startups se apresentam lá, é fantástico. E é legal, aqui eu provoco, porque quando a gente tem uma missão empresarial, já fazem três anos que a gente leva 200 empresários brasileiros para lá, para o Web Summit, mas toda vez tem diversas startups, duas mil startups se apresentando lá nos seus estandes, mas tem gente com MVP e pré-MVP, ainda nem está faturando, mas de diversos outros países lá e até brasileiros, eu encontrei muitos brasileiros que estavam faturando pouco porque é uma boa oportunidade, é uma oportunidade muito boa para você expandir o custo para a startup lá se apresentar e levar três sócios lá para o Web Summit, que é em novembro, sempre em novembro em Portugal, é muito baixo, você por 800 euros, e aqui eu não estou fazendo propaganda do Web Summit, mas por 800 euros você tem um stand lá no Web Summit com três ingressos e consegue ainda participar do Web Summit, será que isso não é uma oportunidade? Claro que, ainda mais no momento, a cotação é alta, tem a passagem aérea, tem hospedagem, mas será que você não fazer uma estratégia para isso não vale a pena? E é até claro, networking, contato, melhoria no seu mindset, será que isso não é um investimento? E fica essa provocação, claro que também estamos em isolamento, Portugal também está em isolamento, não está em lockdown total, mas está fechado, ainda não tem a oficialização do que o Web Summit vai correr agora em novembro, na primeira semana de novembro, mas até então, até no site, tudo vai ter, e aí estão aguardando novas instruções. Esse aqui é uma coisa que tem em diversos países que querem também atrair investidor, e fica aqui também, chama Startup Visa e Startup Voucher. Startup Visa é visto para empreendedor que tem um MVP ou pré-MVP que pode trazer benefícios para, aqui no caso de Portugal, se você tem um MVP que tenha um incentivo, que tenha fit com Portugal e que Portugal precisa, tem Startup Visa que o próprio Portugal pode te dar e aí você tem um visto para morar em Portugal. E aqui, falando aqui, não é só Portugal, tem Startup Visa no Canadá, tem Startup Visa na Estônia, tem vários Startups, na Espanha também tem Startup Visa, diversos outros países tem Startup Visa. E em Portugal também tem Startup Voucher. O que é o Startup Voucher? É uma ajuda de custo que o governo dá para enquanto você está desenvolvendo o seu MVP, tudo, desenvolvendo a sua Startup, você recebe. E o que é bacana de falar é que tanto Startup Visa e tanto Startup Voucher é apelado a uma incubadora homologada de Portugal. Então, você é incubado lá em Portugal e ainda tem o visto. E claro que não é qualquer startup, não é qualquer produto ou MVP que vai ter. Tem que ter um fit com cada país. Então, será que se você já está vendo agora MVP que tem, que atinge o Brasil, será que não dá para você fazer algo já pensando em global, já pensando que, logo mais, você pode ir para Portugal, para o Chile, para outros países, como eu falei, isso acho que fica a questão para você. Essa aqui é uma coisa que a gente está se falando bastante no ano passado. Esse ano, claro, a pandemia trouxe outros movimentos, mas é um acordo que já está tendo, que já foi falado no final do ano passado, que é o acordo entre Mercosul e a Comunidade Europeia. Esse acordo é um acordo que tem 10 anos para se acontecer, então tem muita coisa para acontecer. Então, a pandemia, se você for olhar, o coronavírus é pequeno em relação a esses 10 anos, mas o que é isso? É um acordo de comércio entre a Comunidade Europeia e o Mercosul. Isso é uma grande oportunidade para a startup poder acessar a Comunidade Europeia. Por quê? Vai ter acordos de não tributação, produtos que não têm resoluções e não têm regulamento, vão ser mais fáceis para acessar lá. Então, isso é uma grande oportunidade para você, seja startup, seja empresa, para acessar a Europa. Mas aqui, também, eu vejo que é uma grande oportunidade também, e aí acho que é para levantar um sinal de alerta, porque do mesmo jeito que nós, empresários, podemos ir para a Europa, os empresários, as startups, as empresas vão vir para o Brasil. E isso vai trazer uma grande competição também para cá. E aí, será que a startup está preparada para ter um competidor global? Então, isso também é importante, porque nesse acordo ele vai ajudar muito produtos, vai ajudar as empresas tudo, tanto de lá para cá e tanto daqui para lá. Então, tem que pensar exatamente isso, é planejamento a longo prazo. Eu sei que empreender é apagar fogo, é bombeiro, a gente tem que fazer várias estratégias, mas tem que pegar um pedaço da sua estratégia, um tempo que você faz, além de apagar fogo, além de fazer estratégias de venda, de planejar. Planejamento é tudo, se você pegar todos os empreendedores que fizeram sucesso, se você pegar as biografias, sempre tem de planejamento. Claro que tem um pouco de sorte, um pouco de estar com a pessoa certa, no momento certo, o produto certo, a startup correta, mas a estratégia e o planejamento é o crucial. E aí, falar alguns cases de startups brasileiras que entram na Europa, até agradeço o Fábio da Gooders aqui. A Gooders é uma startup brasileira que a gente auxiliou a ir para Portugal, a gente auxiliou todo o soft lending deles. A Gooders é uma fintech que faz recompensas do bem. Você faz uma boa ação em uma ONG, você faz um ato voluntário em uma ONG e você ganha a Gooders, que é a moeda, que é uma criptomoeda da Gooders, e você pode pegar essa moeda e trocar por produtos em diversas empresas, como a Rechuelo, como a Daifit e N e outros. E a Gooders é interessante porque ele tem o problema é social. A gente tem, assim como o Brasil, a brasileira gosta de ser voluntário e gosta de doar, mas lá fora é muito maior. Então, a dor lá era muito grande também. E aí, ele acessou a Portugal, acessou a Europa, fez todo o soft lending, a gente conseguiu mostrar tanto lá para o mercado e tanto para o próprio Fábio como é o mercado lá em Portugal e como principalmente atingir a Europa, como atingir o Portugal através desse aumento desse planejamento. E outro case bacana que até também agradeceu o Marcelo por ter me enviado é a SizeBay. A SizeBay é uma investida da Core Angel, a gente investiu neles recentemente e a SizeBay ela é um provador virtual, provavelmente você já deve ter acessado na Riachuelo e em outras lojas de e-commerce e aquele provador virtual que você consegue por as suas medidas ele te dá a roupa. Então, isso tem retenção de carrinho, tem um monte de coisa que auxilia a SizeBay e nós junto à Core Angel Atlantic que é um grupo de investidores a gente investiu pré-seed na SizeBay para auxiliar nessa expansão até Portugal. E olha que bacana, aqui está um pouco do planejamento e todo o roadmap que a SizeBay teve. Eles foram no Startout no Web Summit 2018 foi incubado lá e aí foi nesse momento lá no começo do ano passado a gente teve contato com a Core Angel e logo depois a gente já fez a Doe e Dilent e no meio de agosto eles já estavam lá e em setembro eles já estavam lá com o início das operações. Então, se você for olhar a partir do momento que eles já sabiam qual era o mercado já sabiam qual era a demanda foi muito mais fácil. E aqui também eu gosto de falar isso que a gente acha a gente sempre às vezes tem aquele síndrome do cachorro vira lata que aqui às vezes sempre é um pouco pior do que lá fora. Em Portugal especificamente o mercado de e-commerce ele está bem atrasado em relação ao Brasil. não que seja ruim mas ele está atrasado em relação ao e-commerce em relação a UX toda essa experiência de usuário a logística de entrega a logística de tudo o pós compra Portugal está muito mais avançado do que o Brasil mas o e-commerce em relação a um todo ele está bem digamos atrasado então essa é uma grande oportunidade para as startups que tem de varejo startups que tem para acessar a Europa ou em outros se você for olhar como como startups que atendem outros mercados não só varejos que são diferentes vai como eu já estava falando como em relação a empresas de franquias franquias também eu sei que aqui não é startup o assunto são startups mas as franquias o mercado de Portugal ele é muito mais inicial do que o Brasil que ele é muito maior então será que o seu mercado e aqui é a provocação será que o seu mercado que você atende hoje ele não está defasado ele não está um pouco menos concorrido em outro país acho que fica a questão para vocês se perguntarem e uma das coisas que até para fazer um pouco do jabá a gente tem o Atlantis Connection o Atlantis Hub é um evento anual que a gente promove aqui no Brasil é sempre em agosto exatamente também como o Web Summit a gente está aguardando tudo o que está acontecendo desolamento social tudo mas até então é 22 de agosto e no Teatro CIE que a gente vai ter e todo ano a gente faz palestras e painéis sobre Portugal sobre como empreender mas por que eu estou falando isso? também durante o Atlantis Connection a gente faz um demo day onde a gente seleciona 10 startups para fazer o pitch para uma banca de investidores então são quase 200 são mais de 500 startups que se inscrevem e 10 são escolhidos para fazer o pitch e a ganhadora todo ano a gente leva com a gente para o Web Summit passagem hospedagem e o grego para o Web Summit com tudo pago então é até legal porque no ano passado a boletão da Ariane que acho que foi uma que apresentou aqui a palestra anterior ela que foi a ganhadora do do startup SP né do do demo day final e ela conseguiu participar ela teve um fast track para o nosso demo day ela infelizmente a boletão não ganhou quem ganhou foi a a Pip também uma startup muito bacana a gente já tinha participado do programa do Sebrae então todo ano a gente leva startups a gente já levou a Go Epic a o pessoal da Biosolvit e o ano passado a gente levou o pessoal da Pip então fica aí o o convite aí para todos e agora finalizando um pouquinho é também algumas coisas que eu falo eu falei várias vezes sobre planejamento e estratégia e aí também o que também eu percebo muito empreendedores que acham que é só dar um tapa no português no caso de Portugal né ou fazer se você vai para a América Latina faz o Portunhol exatamente no seu site nisso e vai dar certo não é isso é planejar é entender ter estratégias porque não já adianta fazer Portunhol mesmo português de Portugal é totalmente diferente é totalmente diferente não mas tem diversas palavras diferentes planejamento e até mesmo o jeito de conversar com o seu cliente já é diferente então se planeja planeja para isso entenda qual é a sua estratégia tá e por último é até para não não ficar achando que ah não o Thiago fez a palestra para que quer que todo mundo saia do Brasil e vá para fora não é isso não é isso mesmo é saber aproveitar as oportunidades que tem lá fora e como gerar e trazer benefícios para a sua startup que está no Brasil se a partir do momento que você tem a estratégia consegue entender que lá fora tem oportunidades e aqui no Brasil também tem e você consegue ir junto esse é o caminho não é para sair tudo não vou aqui não tem mercado quer dizer tem mercado tá muito concorrido eu vou abrir lá fora não não é isso é aproveitar o que está acontecendo lá fora aproveitar todos os incentivos que tem nos outros países para para crescer e aí tem aqui tem diversos outros programas que podem auxiliar Startout da Apex Novativa o próprio Sebrae ele tem diversos programas de internacionalização e aí se você for olhar no Brasil é um oceano tem mercados que são oceano vermelho e aí você pode perguntar para Apex que o Sebrae são poucas empresas e startups que querem internacionalizar será que internacionalizar não é o oceano azul acho que também fica a questão para vocês e por último em relação a problema em relação a dor isso aqui também é uma pergunta que eu sempre faço nas minhas palestras sobre investimento será que a sua startup realmente impacta vidas e aí vidas não é que a startup é B2C será que a sua empresa realmente impacta vidas do dono da empresa do comprador que está comprando a sua solução o cara que user que vai usar a sua solução será que a sua startup realmente impacta vida eu falo isso porque eu analiso várias startups e às vezes é sempre às vezes eu até fico pensando que às vezes é o mais do mesmo e coisas que já se passaram e coisas que às vezes dá para ver infelizmente às vezes não vai impactar pessoas não vai impactar vida a partir do momento que você tem e entende que um problema e uma dor é grande para ser resolvida com a sua startup a sua startup tem tração a sua startup vai ter o investidor vai ter interesse porque ele entende que você está resolvendo um problema então também acho que fica aquele questionamento de poxa será que a minha startup pode crescer e é exatamente um pouco que eu tive sobre essa minha apresentação é bem provocativa e acho que é legal também depois abrir para perguntas a gente vai abrir para perguntas será que o momento é certo para isso será que eu tenho meu produto tem fit com lá fora e aí eu falei algumas oportunidades alguns itens alguns benefícios que podem ter e como eu falei diversos outros países tem e também o próprio Brasil ele também quer que você esporte ele também quer que você tenha mais faturamento tenha e gere mais imposto então também tem programas de incentivo para exportação não estou falando de produtos exportação de serviços exportação da sua solução bom gostaria de agradecer meus contatos LinkedIn Instagram Facebook é só pôr Thiago Matsumoto que você vai me achar nas redes e nesse QR Code aqui que está ele vai uma página para fazer download dessa apresentação então quem quiser fazer download da apresentação é só apontar a câmera para o celular faça o download e um pouco disso para os meus contatos e obrigado gente vou abrir para a Guta ter as perguntas mas obrigado mesmo obrigado Sebrae pela oportunidade imagina Thiago obrigada a você obrigada a você compartilhar né pode pode tirar meu compartilhamento isso obrigada foi excelente viu acho que a gente pode agora fazer uma rápida amarração aqui né sumarizar um pouquinho as coisas mais interessantes que você falou e aí a gente abre para as perguntas e a gente pode trazer alguns insights para quem está nos acompanhando também né então assim algumas coisas bem interessantes retomando um pouquinho do pensamento geral seu né então primeira coisa como preparar uma startup para o mundo né então achei bem legal você ter colocado a pergunta se o consumo é global por que a sua startup não é né então é uma primeira provocação que eu acho que já fica já é bem interessante para as pessoas pensarem e que está conectado a outra questão que você falou agora há pouco que a sua startup impacta vidas né ela gera valor ela agrega valor para alguém ela de fato faz a diferença e essa dor que a sua empresa resolve que a sua startup resolve é global porque se ela for você tem chance de nascer global né e aí como construir já toda a sua operação com esse mindset global como fazer todos os passos para que a possibilidade da globalização esteja sempre presente né eu sei que agora todo esse discurso nosso soa um pouco estranho porque a gente está num momento super diferente que ninguém imaginava ninguém previa né que é onde quase todas as operações presenciais estão em suspenso esperando desenrolar dessa pandemia então é um momento em que está todo mundo muito tenso e muito em dúvida do que vai ser a seguir né qual que é o futuro dos negócios e das relações presenciais e pessoais dos grandes eventos e tal mas independente disso acho que vai ser uma fase em breve deve passar então a gente vai ter muitos aprendizados que vamos poder aproveitar desse momento mas também tem coisas que vão voltar ao normal e a gente pode continuar trabalhando e pensando né para um futuro que possa ser normal como foi até há poucos meses atrás né então acho que é fundamental é o que você colocou né da estratégia de internacionalização como uma startup pode ter uma estratégia de internacionalização e se planejar para isso quanto é importante esse momento do planejamento né e aí outras questões né como o investidor vê startup como um ativo financeiro e por isso eles preferem as startups em período de tração em momento de tração né então como é que você pode preparar a sua startup para já ter passado ali daquele ponto de inflexão do vale da morte já está começando a tracionar para você gerar o interesse de um potencial investidor né e se puder ser um potencial investidor internacional né melhor ainda né então o soft landing toda a questão da transcultura né essa possibilidade de uma multiculturalidade de várias várias pátrias vários negócios várias possibilidades né Portugal como uma porta de entrada para a inovação e finalmente a importância da questão de impactar vidas né então acho que foi um overview super bacana das possibilidades de internacionalização e de como Portugal pode ser uma porta de entrada porque afinal de contas é um país que fala a mesma língua que nós é um país que é receptivo a brasileiros e está na comunidade europeia né então de alguma forma você já esse soft landing acho que fica um pouco mais suave se você entra por um país que fala a sua língua onde você mais ou menos se sente familiarizado né você pisa em Portugal o coração fica grande assim né você fala uau né pátria mãe acho que acho que aquela música do Chico Bar que é verdadeira né num dia dessa terra vai cumprir seu ideal aí vai se tornar o imenso Portugal né pelo menos assim que eu me sinto quando piso em Portugal o coração fica grandão assim uau que lugar bacana então acho que isso é enfim pode ser uma boa um bom começo para as startups né eu só queria que você falasse um pouquinho mais da questão cultural porque eu vejo que a questão cultural é bastante importante nas questões de soft landing e às vezes o impacto é muito grande né tanto no que se refere à cultura do empreendedor como na cultura do país de destino então às vezes o país de origem o país de destino tem culturas muito diferentes tanto na forma de fazer negócios na forma de vender né então queria que você falasse um pouco mais disso e aí a gente pode já passar para as perguntas do público perfeito não ótima síntese aí que bom que o que você falou agora foi exatamente o que eu pensei quando eu construí essa apresentação é como mostrar mesmo provocar mas também já dar insights e você citou bastante aí falando de cultura essa é uma das coisas que a gente vê bastante que acontece né principalmente o empresário e aí eu não estou falando de startup é o empresário que acha que o que deu sucesso no Brasil vai dar sucesso em qualquer outro lugar e cultura é uma das principais coisas até mesmo para o seu produto e serviço ou o que você vai vender porque os hábitos de consumo são diferentes lá fora então tem que entender exatamente e até como negociar é bem diferente vou falar de Portugal porque é onde onde eu me sinto confortável mas lá se você vai fazer uma reunião com o seu cliente com o fornecedor uma reunião de negócios já tem diversas coisas que culturalmente é bem diferente lá não tem os 15 minutinhos 5 minutinhos de atraso então se você chegar atrasado lá o que aqui é normal falar foi trânsito foi não sei o que lá foi um monte de coisa lá é isso é é horrível para quem está te esperando é um dos maiores problemas isso qualquer país da Europa se você for olhar e também não que seja mais frio mas lá no começo da reunião não fala do ah como é que está como é que foi o final de semana ah e o Corinthians ah sabe aquele quebra-gelo que a gente sempre faz que é o normal que aqui no Brasil se não tiver a reunião parece que é ruim que também ou ao contrário também né o português que vem para o Brasil também tem que ter esse jogo de cintura então culturalmente tem que entender cada cultura para entender imagina você fechar um negócio e ficar perguntando da família perguntando várias outras coisas que para nós é super bom para gerar empatia lá não então saber como usar e aí o que é interessante falando de cultura também tem as oportunidades saber usar isso como oportunidade é muito bacana por quê? lá em Portugal e até um pouco da Europa quando um vendedor ou uma empresa manda uma proposta algo de coisa ele espera e no Japão também é um pouco disso também ele espera que o seu cliente se ele gostou ele vai te responder ele vai mandar gostei eu quero conversar e normalmente é claro que mudou bastante mas ainda está bem está bem ela tem um gap muito grande normalmente o vendedor não faz follow up ele não faz follow ah, oi oi Guta, tudo bem? você recebeu a proposta? tem algo que eu posso te ajudar? olha, olha esse artigo aqui que bacana não fazem por quê? também acha que é intrometer na vida do outro que o outro tem que decidir e por outro lado também a pessoa que recebeu a proposta lá o português também ele não gosta de ser feito follow up nele mas eu estou para decidir e deixa que eu vou para decidir e aí por que eu estou falando de oportunidade? o brasileiro do jeito que é o jeito certo essa coisa que tem o brasileiro de gente boa de tudo isso de saber conversar isso é uma grande oportunidade porque saber fazer follow up é uma arte saber conversar com o cliente é uma arte se você consegue transpor essa barreira de o cara não faz follow up comigo e aí que acontece que muitas empresas brasileiras que estão lá conseguem acessar clientes e vender para clientes que as empresas próprias empresas portuguesas não conseguem porque tem essas estratégias de follow up beleza agora Tiago eu vou passar algumas perguntas vou condensar algumas delas porque algumas coisas você já falou ao longo da exposição mas eu vou condensar um pouquinho e aí você vai respondendo na medida que você achar que tem a ver com o teu discurso que faça sentido e aí depois a gente passa para uma palavra final sua para a gente também não atrasar demais o próximo palestrante que vem depois mas vamos ver lá eu tenho aqui já algumas que estão aqui na fila esperando para a gente responder então olha tem uma pergunta do Ubajara Guazelli Guazelli que fala quando e com quem começaram a falar a falar se pensar em desenvolver uma startup global e a questão de legislação brasileiros podem ter empresas lá daí eu vou juntar com uma outra que fala assim quais incentivos Portugal oferece para startups brasileiras existe algum programa específico essa é a pergunta do Rafael Vieira de Andrade então acho que essas duas para daí não misturar muito obrigado pelas perguntas o que é legal é que você tem que pensar em como o governo desse país que está atraindo empreendedor pensa não é exatamente um benefício para o empreendedor brasileiro ele é um benefício para empreendedores do mundo porque o governo ele quer trazer empresas para lá e eu ia falar em Portugal ele quer atrair empresas para Portugal e aí com isso vai gerar empregos vai gerar impostos vai comprar máquinas vai comprar vai gerar vai gerar economia quando você pensa nisso é isso que o governo está procurando para trazer startups para lá e aí ele tem diversos incentivos como eu falei de visto investimentos tem fundos perdidos lá financiamento só fundos perdidos um monte de coisa que pode ser feito e até a primeira pergunta de como onde acho que tem diversos programas para isso claro que Atlantic Hub pode auxiliar a empresa a internacionalização mas também tem diversos programas principalmente para quem está em MVP e pré-MVP pós esse ponto ainda de ideia de como já fazer e até mesmo o próprio startup SP ele provoca isso de melhorar o seu produto exato aí a gente tem uma outra pergunta que é qual seria a melhor forma de realizar uma pesquisa com o cliente para entender se as dores são semelhantes a do mercado brasileiro que eu acho que essa conecta com a questão da validação do problema em si independente se é no Brasil ou se é em Portugal mas aí lá você vai ter que falar com os locais você pode discorrer um pouco mais sobre isso exatamente claro que tem bastante acesso tem bastante material de pesquisa tudo no Google que é o pai de todos mas tem que ter também um planejamento tem que entender a Apex tem alguns documentos que ajudam o empreendedor os países também eles disponibilizam sobre o mercado então tem que estudar assim como você está desenvolvendo uma startup só para o Brasil você vai entender o mercado tem que estudar e aí tem não só a Atlantic Hub mas tem outras empresas que fazem ajuda na internacionalização e empresas que vão fazer que vai auxiliar a Atlantic Hub no caso auxiliar mesmo entender qual o mercado entender os concorrentes entender o que é mas eu te falo que até legal essa pergunta para quem está numa startup seja qual o ponto faça uma pesquisa de concorrente mais ampla não faça só concorrente só do Brasil ou só do seu estado entenda como é que é a sua startup lá fora como é que é o seu concorrente lá fora são duas coisas que podem ser interessantes para você uma que você pode internacionalizar entender o mercado mas outra que você pode também preparar a sua startup ser global para que uma startup grande lá de fora te compre no futuro porque você já está global você já tem você já entende o que é para uma startup grande lá fora às vezes é muito difícil ela começar uma operação do zero e aí o que ela pode fazer o que as startups grandes fazem ela compra outras startups aqui no Brasil porque já tem clientes já tem canais de venda já tem um monte de coisa e fica muito mais barato para a startup então já pensa nisso até deu um insight para ter um slide lá na apresentação também é isso aproveitar para ter um futuro comprador para a sua startup isso exatamente aí a gente tem uma outra pergunta aqui bem interessante também que é uma mistura de um comentário com uma pergunta então o pessoal da The One Inglês para Negócios eles falam desde a ideação já pensamos em internacionalização o que o Tiago acha de testar o MVP na Europa ou é melhor crescer e amadurecer para dar esse passo é eu vejo também é muito parecido com o que eu falei onde quando e como ter o pensamento e já entender que já dá para testar e aí tem várias ferramentas de validação ferramentas de validação de ideia tudo isso dá para ser feito MVPs que dá para ser feito estudos de mercado para ver o que é principalmente para entender poxa será que tem demanda escola de desculpa eles são mas inglês para negócios inglês para negócios entender qual é que é a demanda mesmo o que é e entender qual que é a dor em relação lá porque igual vou te dar um exemplo de Portugal Portugal já tem inglês na própria escola normal para as crianças será que é uma dor então tem que Tiago falando não é algo técnico tem que aprofundar mais será que isso é uma dor mesmo na Europa será que isso é será que às vezes na América Latina não seria a melhor para você então e aí novamente é a provocação sabe e aí se entender e ter estratégias para internacionalizar aí tem uma outra que se conecta com essa que você estava falando que é no caso do e-commerce iniciando com poucos recursos financeiros como traçar essa estratégia de internacionalização pergunta quem perguntou foi a Júlia é recursos financeiros é um dos maiores não problemas mas o estágio que as startups encontram é o desafio o desafio do empreendedor que está seja em qualquer estágio qualquer estágio são diversos desafios e principalmente como ter caixa claro que tem fundos que vai auxiliar em relação a isso a própria Core Angel já é mas são para as startups que já estão em estágios de tração mas é que eu vejo que dá para alocar um pouco de recursos principalmente entender qual é o custo que é que vai ser essa internacionalização ah vai ser só um ponto de venda vai ser só uma equipe técnica vai ser não no caso vai ter um escritório entender qual é o custo disso entender qual o mercado que você vai atender para entender se pô qual vai ser o investimento que eu preciso qual esse investimento vai me trazer tanto de retorno porque o mercado é desse tamanho é o planejamento acho que eu falei planejamento e estratégia umas 40 vezes e é isso e não é só internacionalizar viu você que tem uma startup que é só para o Brasil vai ah não meu negócio é só para o Brasil estratégia estratégia é tudo saber o que é saber o que você vai fazer lá na frente isso muda muito claro que tudo é incerto tudo ainda mais nesse momento tem muita incerteza mas é planejar os cenários que tem para para crescer perfeito eu vou fazer uma última pergunta para você e aí eu abro para a sua mensagem final e aí Tiago é o seguinte a gente tem as perguntas ali no chat do YouTube se você depois puder também entrar e responder algumas se você perceber que não ficou respondida que aí assim você também endereça as dúvidas aí dos dos nossos participantes né então se você perceber que ficou alguma coisa de fora de repente você pode complementar lá se você quiser então tem uma pergunta que é a seguinte do pessoal da We Handle o investidor sempre usa no playbook atração e fundamentalmente foco e nicho como se a escalada devesse passar por uma fase de crescimento como fica a perda de foco se começar global e essa questão da perda de foco também está de alguma forma contida em várias outras perguntas tá então já já tem uma conexão com outras também é o que eu falo acho que é um pouco do que eu falei no final não é pra jogar tudo que tem pra fora tudo que tem aqui e vai montar a empresa lá fora é entender qual é o seu momento imagina como eu falei lá ou até pus lá uma startup chamada achou o técnico eu até pus lá se você já começou dessa maneira como que você vai internacionalizar lá na frente se sua startup chama achou o técnico e até pesquisei antes no Google pra ver se não tinha ninguém que chamava isso ainda bem que não achei mas como que você vai internacionalizar se suas empresas já chamam algo que é só pro Brasil então não é que ah é foco não eu vou ter que ter um headcount lá não sei o que lá claro que vai precisar disso vai ter que ter foco mesmo porque senão você não consegue equilibrar vários pratos junto mas é entender que já tem que nascer global mas global não é de já vender pra todo mundo mas já fazer de steps entender mercado o próprio nome e já começar a global essa é a dica eu acho também de toda a apresentação é acho que assim pesquisar muito o país de destino procurar conhecer melhor se possível ir pra lá eventualmente numa missão pra conhecer pra fazer esse reconhecimento se quiserem saber mais depois também o SEBRAE tem o programa Startout Brasil que é um programa que trabalha com soft landing então seleciona algumas startups já em fase de crescimento também pra poderem fazer internacionalização tem alguns ciclos anuais é o pessoal do SEBRAE Nacional que coordena mas a gente aqui em São Paulo também nós apoiamos e sempre estamos com eles este ano por conta da pandemia os ciclos estão ainda em suspenso aguardando segundo as definições das questões de saúde pública então já tinham ciclos definidos os países de destino mas aí a gente ainda está aguardando também algumas definições mas é algo que vocês que estão assistindo a live podem pesquisar depois chama Startout Brasil é muito bom o SEBRAE em parceria com diversos outros órgãos que estão relacionados como a PECS e outros então vale a pena dar uma olhada eu vou responder agora para ver aqui algumas respostas mas eu deixei uma página também para ter contato depois acho que vai ficar mais fácil para ter contato depois eu vou dar uma olhada nas perguntas como você preferir se você quiser deixar uma mensagem final um tchau para eles alguma coisa que você queira dizer que você considera importante fica à vontade primeiro acho que é agradecimento agradecimento para o Guta para a condução agradecer o Fábio obrigado Fábio para tocar o tambor nesse momento é Hércules uma tarefa Hércules e agradecer também a Natália do SEBRAE Nacional acho que estão fazendo bastante coisa nesse momento para as startups como sempre fez e pode contar comigo e agradecer também a vocês que estão assistindo e passar bem qual o ponto e como a gente pode auxiliar para a sua startup crescer acho que como eu falei empreender não é fácil acho que se não me engano acho que é 8% da população mundial é empreendedora então de 7 bilhões de pessoas só 8% empreende é muito pouca gente então você que empreendedora tem é totalmente diferenciado em relação ao resto do mundo e é difícil se fosse fácil todo mundo empreender então empreender é difícil seja no Brasil seja lá fora então se você que está empreendendo é entender que o seu negócio pode mudar o mundo mas qual a estratégia qual é o produto qual é e como fazer para atingir tudo atingir uma startup global então acho que fica essa provocação e agradecer de novo obrigado pessoal obrigado a você Tiago parceiro de Longa Data obrigado Guta pela formidável mediação costura dos assuntos de fato a presença feminina ela é necessária e parabéns pela 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 costura é isso que a gente tem provocado em todas essas palestras nesses últimos dois dias na parte da manhã não ser nada simplesmente positivo e sim tudo adaptado e com bastante interação mais uma palestra escutei tudo aqui no background de um sentimento de gratidão pelo seu tempo e pela essa contribuição que agradeço e é claro e até para finalizar o momento é difícil mas acho que vai passar e é ter estratégia ter estratégia de o que vai fazer quando isso passar se vai demorar se vai ser curto se vai ser longo imagina o que vai ser a sua startup acho que eu já parei o final mas eu vou fazer um outro finalzinho o momento agora é difícil pode ser longo pode ser curto pode ter um grande problema mas aí o que eu vejo é você criar cenários e aí não é previsão não é saber que vai ter lockdown ah vai ter lockdown ah se tiver lockdown se tiver uma vacina daqui a um mês o que essa startup e até você como pessoa vai se fazer nesse momento e aí sim a partir de cenários é bolar estratégias para chegar o seu objetivo seja pessoa seja profissional show de bola é um momento de desafios né gente mas é um momento que a gente está sendo obrigado a se reinventar a cada dia é um momento super desafiador mas acho que mostra algumas oportunidades também e nesse se reinventar a gente vai descobrindo possibilidades interessantes também comentei ontem com a Fábio a gente nunca imaginou anteriormente fazer algum bootcamp que fosse virtual sempre foi presencial todos os anos aquela coisa do gathering está todo mundo junto aquela mistura de gente aquele movimento aquela coisa intensa né e esse ano como é que ia fazer um IET bootcamp IADAP segundo semestre né então assim foi uma solução que nós encontramos doida né mas que deu certo e está sendo bacana e eu acredito que esteja sendo bem proveitosa para os empreendedores também né startup mesmo né tem um problema vai resolve entende melhora parabéns como diz um parceiro aí de São Carlos né gente normal não muda o mundo né acho que a gente está precisando um pouco disso e obrigado mais uma vez aí Tiago e Guta dando sequência então na programação obrigada obrigado Guta dando sequência na próxima